E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, mais uma vez, nós vamos brincar aqui com os poderes da pedra, das joias do infinito, as seis joias do infinito, que foi reunida aí pelo Thanos. E hoje galera, a gente vai saber aí se o Thanos resiste a seis estrelas no GTA 5. Aí você me diz, não Dinata, mas só tem cinco estrelas, sim? Nós adicionamos mais uma e na sexta estrela vem o exército bolado, velho, tanque de guerra, aquele jipinho, vem um exército, mano, pesado mesmo pra cima. É muito difícil se manter vivo, porque eles tem ataque aéreo e os tanques que demoram muito pra ser destruído. Mas a gente tá com o Thanos. Lembrando que ele não tem vida infinita, tá galera? Não tá de god mod aqui, tá? Vai tomar danos, caramba. Toma danos sim. E, será que o Thanos resiste a seis estrelas no GTA 5? Ó, vou começar aqui a... Ó, vou começar a quebrar tudo aqui, quebrar geral. Mano, é muito da hora brincar com o Thanos aqui, velho. Na moral. Eu acho que vocês devem ter tido... Ó, 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 ó. Correr, velho. O que ele virou? Virou um cachorro! Virou um... Como é que é o nome desse cachorro aí? Um pug? Virou um pug, velho. Virou um pug, velho. Olha isso, maluco. Caraca, maluco. Tá virando tudo animal, velho. Os bichos. Seguinte. Vamos causar aqui o caos. Vamos causar o caos aqui. Ó, já tô com três estrelas. Ó, você vê que o homem é brabo. O homem é brabo. Vocês não viram aí, galera, o vídeo? Eu tentando parar o trem com o Thanos. Ficou muito louco o vídeo. Olha isso, velho. A polícia vai atirar em mim. Ó, deixa ele atirar em mim aqui. Ó. Olha, tá vendo a minha vida lá, ó? Eu tomo dano, velho. Não tomo... Não tomo dano normal, tá ligado? Normal do jogo, mas eu tomo. Peraí, vai, vai. Deixa eu colocar... Vou colocar o poder de transformar em água. Olha isso, é muito louco, mano. Cadê o helicóptero? O helicóptero que é da hora. Isso porque eu nem estralei o dedo, né? Mas é tipo assim, velho. Eu acho que nem os Vingadores... Cara, tem o poder de... De vencer o Thanos. Eu acho que é porque sobreviveu alguns Vingadores e a manopla foi destruída, né, mano? A manopla tá toda zoada, né, velho? Olha isso, velho. Olha os guardinhas. Espera aí, olha o helicóptero, ó. Ó, 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 ó. Olha isso. Que arraga, moleque. Muito louco, velho. Muito. Mano, vira tipo uma graxa, velho. É como se fosse uma graxa. É, deixa eu ver que poder que eu vou mandar aqui. Vou mandar os meteoros, hein. Vou mandar os meteoros. Ó. Dá um ligo. Nossa. É muito louco, velho. Ó, mais uma estrela vai vir um exército, hein. Mais uma estrela vai vir um exército. Vamos derrubar esse helicóptero aqui. Eu não sei se a vida do Thanos regenera. Olha lá, ó, ó. Ó, aquele helicóptero ali já é o bolado, galera. Já é o helicóptero bolado. Já tá vindo, já. Ó, tá vendo? Esse helicóptero não tem. Ó, ó, ó. Ele joga míssel, mano. É bolado. Vamos ficar esperto pra não morrer. Mano, não sei, velho. É só... Eu vou ver quanto... Caraca, não vai... Aí, aí, aí. Seis estrelas. Seis estrelas. Seis estrelas. Seis estrelas, hein. Cadê o exército? Ah lá, ó. Tá vindo o exército. Ó, a minha vida... Como eu te disse, ó. Perco vida. Aqui é o exército, ó. Sai... Sai... Ai, Zé Ruela. Vou transformar em água. Geral, hein. Cadê o tanque? Cadê o tanque de guerra? Ali, ó. Ó, caminhãozinho do exército, ó. Chablau. Aí, é o tanque! Nossa, moleque! Peraí, peraí, peraí. Mano, isso aqui é muito OP, velho. É muito OP, cara. Não dá, velho. Vou mandar um meteoro aqui, velho. Vou mandar um meteoro aqui. Peraí. É muito OP, galera. Vai. Nossa. Caraca, quer trocar? É sério? Ó o tanque, ó o tanque. Ó o tanque. Deixa eu ter... Ó, vou jogar os carros no tanque, ó. Caraca, isso aqui não funciona muito bem, não, mano. Peraí. Vamos usar... Velho, aqui... Olha isso, velho. O... O tanque, velho, explodiu. Velho, não dá, mano. Não dá. Tem alguém atirando em mim, tem alguém atirando em mim. Caraca. Mata, mata. Peraí, peraí. Ih, 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 ih. Ô, virou a baleia. Caraca, é blindado o helicóptero. Peraí. Vamos transformar ele em água. Mano. Ó os cachorros, velho. Tá transformando a galera em cachorro. Ih. Ó o tanque. Vamos transformar o tanque, hein. Caraca, eu tô... Virou baleia, virou baleia. Maluco. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá. Ó, a minha vida, ó, tá. Mas a vida dele não desce tanto assim, cara. Caraca, velho. Isso aqui tá doendo. Peraí. Olha isso, mano. Será que eu vou acertar? Eu vou acertar. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Virou pedra. Virou pedra. Caraca, os caras caindo, mano. É muito bizarro, velho. Vamos virar... Vamos fazer a galera virar pedra. Os caras descem o porrete, maluco. Os caras descem o porrete. Ó. Virou pedra. Caraca, mano. Vou mandar o meteoro, hein. Vou mandar o meteoro. Será que eu consigo acertar? Vamos ver se a gente consegue acertar. Caraca, veio em mim. Caiu, caiu, caiu. Olha o helicóptero. Eita. Caraca. Vai, vai. Mano. Eu tô querendo... Isso porque eu nem dei o estralar de dedos. Vou botar o meu portalzinho aqui. E... Suga geral, vai. Olha isso, velho. Ó o helicóptero. Sendo sugado. Ó. Vou usar um teleporte aqui. Galera, eu vim aqui pra base militar. Eu não sei o que tá acontecendo, mas... A hora que eu tô... Spawnando ali o... O mod do... Esse aqui, ó. Que é o portal que tá sugando. Tá crachando o jogo. Então, não tava crachando. Mas agora tá... Tá crachando. Enfim, vamos finalizar o vídeo aqui na base militar. Até porque... Vai vim os militares. E vai vim... É... Já tem os militares aqui pesados. Com tanque de guerra. E provavelmente... Vai vim mais forte. A diferença é que... Se eu for pra cidade... Eles vão aparecer lá. Aqui é mais... Aqui é mais rápido, né, ó. Os militares. Caraca, aquele ali... Esses daí são bolados, véi. Olha isso. Mano... Esse de fazer virar... É muito up-pace aqui, véi. Sério. Sério. Eita! Olha aí. Vamos usar a pedra do tempo. Olha a pedra do tempo. A joia. Eu falo pedra, mas a joia. Caraca, moleque. Isso aqui é muito up, viado. É muito up, cara. Pera aí. Deixa eu ver aqui que eu vou... Isso porque eu nem dei o estralazinho de dedinho, hein. Estralar de dedo é... Naquele, mano. Eu vou estralar o dedo. Eu vou estralar o dedo. Mano, eu tenho que ver o porquê tá crashando. Não tava. Porque eu tive que reiniciar. Eu tive que... Reinstalar meu GTA, porque eu tava com problema lá. Virou baleia. Esses assim... Pera aí. Deixa eu parar de usar a joia do tempo aqui. Nossa, mano. Muito louco. Ei, 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 ei. Tá dando um dano. Pera aí, pera aí. Caraca, aquele helicóptero ali é blindado, maluco. Se eu atirar com essa pedra aqui, ó. Pera aí. Nossa. Não dá, velho. É impossível vencer o Thanos, velho. Impossível. Impossível, mano. Pode? Caraca, briga o portal não, gente. Eu queria aprender a mexer nesse portal. Deixa eu puxar o cara. Ó, quer ver, ó. Como é que é que puxa mesmo? Esqueci. Cara, como é que puxa mesmo? Eu acho que tem que pegar esse aqui. Ó o tanque. Ó o tanque. Nossa. Caraca. O piloto do tanque pulou. O piloto do tanque pulou. Vou sair na pancada com o tanque. Pera aí. Toma. Olha lá, olha lá. O cara pulando. Caraca, moleque. Meu amigo. Caraca. Cadê a pedra? Spod. Nossa. Ai, velho. Eu acho que eu estralei o dedo, galera. Então vai. Vocês encheram muito saco. Ó os aviões caindo. Ó. Já era, velho. A humanidade, mano. Deixa eu colocar aqui seis estrelas. Que não tá, né? Tá com quatro. A cinco se torna seis, certo? Mas eu acho que eu estralei o dedo. Já era, mano. Ó a galera nem enche mais o saco, mano. Ó, tem uns caras aqui, ó. Quer ver, ó? Se liga, galera. Ó. Cara, sumiu. Já era, galera. Olha lá, ó. Não tem mais nada, ó. Sumiu tudo. Sumiu tudo, ó. Sumiu geral, ó. É impossível, velho. Sério. Assim, mano. Olhando com esse poder todo do Thanos. É impossível vencer ele, mano. Não dá, mano. Olha aí. A cidade foi tudo pro pau, ó. Olha aí, ó. Tem mais ninguém na cidade, velho. Nem polícia tem mais, tá ligado? Nem polícia tem mais, ó. Pra confrontar comigo, ó. Olha lá, ó. Nem polícia tem mais. Não consigo nem mexer nas estrelas aqui, ó. Já era, mano. Dois estralos, vai tudo. Vai geral. Mandar outro aqui, ó. Acabou a brincadeira, velho. Olha lá. Acabou a brincadeira. Bom, seguinte. Pra gente finalizar esse vídeo, eu vou spawnar 100 pessoas aqui. Certo? Depois eu vou ver se a gente consegue... Ah, não dá, velho. Olha lá, ó. Tô sumindo, ó. O poder do Thanos não deixa, velho. Foi geral, velho. Foi geral. Deixa eu tirar isso aqui, mano. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, galera. Nada é páreo para o Thanos. Nem o trem, que é boladaço, no GTA V, foi páreo para o Thanos, mano. O cara é simplesmente... Será que ele usa moto? Foi o Thanos andando de moto? Olha só, velho. Caraca, moleque. Olha isso. Olha o Thanos. Nossa. Olha como é que fica. Olha isso. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.